A gente vai começar hoje, que seria um conteúdo aí, a parte de pequenos animais, falando de cães e gatos. E a gente vai começar primeiro a falar das enfermidades em cães. A gente vai falar primeiro as duas principais, pavovirose, sinomose, depois vai falar de hepatite infecciosa canina e algumas bacterioses também relacionadas a cães, complexos respiratórios, a gente vai falar também depois. Começando com a pavovirose canina, acho que muitos de vocês, essa doença é comum, já ouviram falar pelo menos, com relação que é uma das doenças mais conhecidas em cães. Então mesmo hoje tendo vacinação, você tem todo o método já bastante, formas aí de prevenção bem já conhecidas, por parte dos proprietários, obviamente dos médicos veterinários, mas mesmo assim a pavovirose ainda vem apresentando casos e tem mantido constante em alguns locais. Logicamente que isso tem a relação também com animais não vacinados, tem também a questão de você manter animais infectados juntamente com animais sadios, então tem uma série de problemas relacionados. Então a pavovirose, mesmo tendo conhecida já aí uma ampla forma aí de prevenção, que é a vacinação, juntamente com sinomose, denovírus, uma série de outras, das vacinas polivalentes que tem disponível comercialmente, ainda assim a pavovirose ainda é preocupação na medicina veterinária. Quando a gente fala na questão da pavovirose, muitos livros, eles consideram ainda a pavovirose canina, porque eu falo canina, porque existem outras pavoviroses, pavovirose suína, que é um outro quadro completamente diferente que está relacionado a problema reprodutivo, e a pavovirose canina, ela é mais relacionada a problema entérico. Tanto é que uma das denominações da doença é a enterite canina parvoviral. Também é conhecida, obviamente, em outros países, você não vai verificar uma pavovirose canina, e sim uma enterite canina parvoviral, netamente causada por pavovirose, por quê? Porque o quadro da enterite, ele passa a ser um complexo. O que seria um complexo? Existem vários agentes causadores, desde origem infecciosa, como também não infecciosa. Então a gente vai ver que existem bactérias, você tem campilobacter, helicobacter, uma série de outras, além de salmonella, ecoli, está relacionado com o quadro de enterite, mas a parvovirose, o parvovírus, ele está associado a um quadro enterite e também gastroenterite. Estão associados aí, mas principalmente o dano diretamente causado pelo vírus é no trato intestinal, por isso enterite canina parvoviral. Então, obviamente, aí é uma das principais causas de diarreia em cães. Então, quando você tem situações aí que você praticamente suspeita de uma parvovirose, quando você tem um animal com diarreia, e essa diarreia principalmente tem presença de sangue, uma diarreia hemorragicamente sanguinolenta, e que faz justamente a parvovirose ser o topo da lista, quando a gente fala de suspeita clínica. Quando a gente fala também em questão da parvovirose, a gente obviamente vê aí a questão de uma população mais acometida, e obviamente são os animais que têm uma resposta imune menos eficiente, e principalmente animais não vacinados. Então, a faixa etária geralmente que concentra esses casos, são cães com menos de seis meses. Onde você tem a maior taxa de prevalência da doença é nessa faixa etária aqui. E estudos já mostraram que isso independe de raça, independe de sexo, e também com relação à idade. Não é que cães maiores, mais que seis meses de idade, não vão ter a doença. Tem. Principalmente quando o principal fator de risco é justamente a não vacinação do animal. Animais não vacinados compreendem o maior risco, principalmente com a questão da doença. Com relação a isso. A gente vai falar que existem raças predisponentes, mas isso não tem uma definição, uma confirmação científica, ou mesmo associada a maior adaptação do vírus. Ainda não se tem dados empíricos mesmo. Falando um pouquinho do histórico, pessoal, da parvovirose. A parvovirose é uma doença recente, comparada aí ao que a gente tem de outras enfermidades em cães, principalmente causadas por bactérias. A parvovirose canina, geralmente ela teve essa enterite, como foi uma enterite causada por vírus, que não é, é por bactéria, que se disseminou rapidamente em todo o mundo. E o ano aí, praticamente, onde houve um grande número de relatos, inclusive no Brasil, foi no final da década de 70, em 78, 79. Então viram que era uma nova doença que acometia os cães, canídeos até, foram demonstrados também em animais silvestres, e também determinavam aí uma diarreia hemorrágica, bastante severa, que causava uma desidratação muito intensa no animal, porque era associada a vômito. Então o animal, ele apresentava o quadro clínico grávido, uma diarreia sanguinalenta, e a morte acontecia muitas vezes em menos de 24 horas no animal. E logicamente, quanto mais cedo, quanto mais novo, melhor dizendo, o animal, mais rápido era a progressão da doença, e a morte vinha mais rápida também. Então isso obviamente assustou, veterinários assustou, uma comunidade tífica em geral, e também criadores. Porque ainda você tinha uma doença nova, viral, que tinha uma rápida disseminação, uma transmissão muito grande, e depois de tempo foram associar que o ambiente tinha um papel fundamental nessa questão da transmissão também. Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então desde 78, obviamente, 78 até o começo da década de 80, 85, geralmente, aumentou o nível, teve níveis muito altos da doença, a questão da incidência. E mesmo hoje, é uma doença que ainda tem uma morbidade e mortalidade muito alta. Principalmente é uma doença com prognóstico bastante reservado. Independente aí da questão da idade, estado de imunológico, a questão de ter um acesso a uma terapia suporte, quanto mais rápido, melhor é o prognóstico. Comparado aí a outras enfermidades. Mas a casuística, a quantidade de casos, ela é muito elevada, tendo e já mesmo considerando as medidas de prevenção, como a vacinação principalmente. Tá bem? Bom, alguma dúvida, pessoal, nessa parte? Torre, se tiver dúvida, para, pergunte, se estiver falando muito rápido também, vocês parem, tá? Tá bem? Bom, essa morbidade e mortalidade também, ela está associada a várias situações. Principalmente a imunidade natural do animal. Então, vocês lembraram lá da imunologia, você tem uma relação aqui bastante com relação à imunidade natural do animal. principalmente quando o animal, ele pode estar ou não sob interferência de anticorpo materno. Então, vocês lembram lá na imunologia, viu a questão da imunidade neonatal, a gente viu que no início, pelo menos até os 45, 35, ou 3 meses de idade, você tem ainda um alto título de anticorpo materno. E quando você tem um alto título de anticorpo materno no animal, você tem uma menor ação da resposta imune ativa do animal. Então, o animal, digamos assim, fica acomodado com aquele título de anticorpo materno. Para que ele vai produzir uma resposta imune mais ativa, uma resposta imune mais intensa? Então, muitas vezes a resposta imune, ela se dá logicamente quando você tem a declínio desse número de título de anticorpo materno no animal. Quando cai a quantidade de anticorpo circulante materno, de origem materna, você tem aí o que? Um aumento na produção ativa do animal. Tá? Em relação a isso. Então, obviamente, o que está associado a maior morbidade, até a mortalidade dos casos, é a resposta imune do animal. E isso vai ser uma coisa que vocês vão ouvir falar rotineiramente. Grande parte das aulas que a gente fala de infecção viral, principalmente quando a gente vai falar de patogenia, tem um divisor de águas, tem o que a gente chama que progride a doença ou regride, é justamente com base na resposta imune do animal. Então, o sistema imunológico, a capacidade imunológica do animal é que vai determinar a progressão ou não da doença. E na parvovirose não é diferente também. Tá certo? Por que a maior incidência é em cães de até seis meses? Principalmente aqui, ó. A partir da sexta semana de vida. Alguém sabe? O que tem nesse tempo aqui do animal no cão? Na sexta semana? Sim, o sistema imune dele está bem deficiente. Quem falou? Pode falar. Sai da mãe. Isso, você tem justamente o quê? A idade, geralmente, que se faz desmame dos filhotes. Quando você faz o desmame, o que esse animal está deixando de ingerir? Colou, seria parte do leite, ainda anticorpo materno. Então, você está tendo um declínio no nível de anticorpo materno e nessa faixa ele ainda não tem uma titulação de anticorpo ainda ativo, que ele mesmo produziu a ponto de combater uma infecção. Essa resposta imune efetiva ainda se encontra bloqueada, digamos assim, impedida dessa produção com relação a isso. Então, nesse intervalo aqui, de quatro a seis semanas, é o que a gente chama da janela de suscetibilidade no animal. O que seria isso? É um intervalo onde o animal apresenta a maior condição de suscetibilidade à doença, justamente por essa relação de anticorpo passivo e anticorpo ativo. O que a gente pode observar aqui. O que a gente tem aqui nesse gráfico, esse quadro, que a gente tem esse quadrado, esse quadrado aqui mais reta, a curva aqui preta, você vê o quê? O declínio de anticorpo passivo, materno aí, que o animal tem. Então, aqui você tem justamente o quê? Logo depois de semana, o animal não apresenta título protetor. Está zero, baixo praticamente. Somente depois do declínio, é que o animal começa a produzir anticorpo. Relembrando, quando o animal começa, produz anticorpo? A partir de que momento? O que tem que acontecer com esse animal? Entrar em contato com o antígeno e o vírus. Ser exposto a uma infecção, ou geralmente, o que se faz com prevenção? Vacina. Então, por que se vacina depois dos 45 dias, administra a primeira dose, depois vai repetindo? Porque você já não tem interferência de anticorpo materno. Sabe que esse animal vai responder ativamente àquele antígeno vacinal. Uma dose é suficiente? Não. São necessárias, mas outras duas doses, ou seja, três doses ao ponto de você ter resposta imunissecundária, para daí manter um título protetor de anticorpo específico. IgG. Então, vacina-se aqui e vai dando o que a gente chama de booster. O aumento é potencializar a resposta imune do animal. Então, o período crítico, gente, da criação é justamente o desmame. Então, do desmame até completar as três doses da vacina, esse é o período de maior suscetibilidade. A gente chama aí de janela de acertibilidade a partir do momento que ele retira a primeira dose. Algumas situações que podem ocorrer, geralmente um animal bem nutrido, que não foi vacinado ainda sob interferência de anticorpo materno, ele pode ser infectado, obviamente, pelo vírus causador da parvovirose canina. No caso aqui, animais, principalmente, mais novos, ele tem, obviamente, o prognóstico da enfermidade, ele é muito ruim, muito pior comparado ao animal adulto. Então, é um quadro muito mais emergencial, a desidratação vai ser muito maior. Mas animais que se recuperam da infecção natural pelo parvovírus, eles permanecem imunes para o resto da vida. Porque a gente sabe isso. Mas por quê? Isso é muito raro de acontecer em decorrente da sobrevivência do animal neonato frente à infecção pelo vírus. Mas pode determinar. O que não se dá, muitas vezes, é necessário várias doses. Porque, justamente, para atingir esse título de anticorpo protetor ao longo do resto da vida. Geralmente, o que se faz no protocolo de vacinação? São três doses e reforço anual. No caso do parvovírus, esse reforço é necessário. Sendo que a imunidade, a partir das três doses, ele confere uma imunidade no máximo de 15 meses. Sendo necessária uma nova dose para manter outros 15 meses de imunidade. Mas tem outros antígenos que fazem parte da vacina que, no caso, não precisariam de uma revacinação. Mas a gente fala isso em outro momento. Tudo bem? Entendendo, pessoal, essa questão da janela de suscetibilidade, o porquê? Dessa etapa aí, de quatro a seis semanas, o animal é muito mais suscetível à doença? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Não? Não vamos passar? Tá joia. Tá? E é justamente aqui que apresenta o quadro clínico mais incidente. A forma de apresentação clínica da parvovirose, que é a gastroenterite hemorrágica. Tá? Que, geralmente, está associada aí, nos casos, nessa janela de suscetibilidade aí. Tudo bem? O que eu falei para vocês? Algumas raças são predispostas. Tanto é que no início do aparecimento da doença, lá no final da década de 70, começo da década de 80, essa raça de cão aqui, ela era muito conhecida, era muito famosa, era a raça da moda, que eram os Dobermans. Hoje, praticamente, dificilmente você encontra um criador e quando você encontra, é bem raro de acontecer. Depois vieram o quê? Rottweiler. Para mim, na década de 90, criações diretas, assim, de Rottweiler. Um monte de Rottweiler, até o ano 2000. Pastor alemão considera o quê? Sempre teve. Pastor alemão é uma raça de cão que sempre é criado. Você tem aí, ao longo dos anos, décadas, aí, sempre manteve a criação. Mas qual que foi, depois do Doberman e Rottweiler, uma raça aí que, moda, onde você teve uma grande quantidade de criação? Pitbull, né? Que também é predisposta. Então, o que que aumenta aqui? Não é uma que seria... Por que que essas raças são mais predispostas? Em decorrência do vírus apresentar uma maior virulência. O que que significa virulência? Alguém sabe? Isso, uma capacidade de causar dano, de agravar, tá? Então, quanto mais virulento, maior é o dano, mais grave, severo é o quadro clínico. Nesses animais, é justamente onde esse tipo de situação acontece, nessas raças aqui, tá? Em decorrência de menor ou maior adaptação do vírus. Mas o que se sabe, obviamente, que quando você começa a ter maior raça, né? Que sendo essas raças mais criadas, são predispostas, obviamente que isso daqui aumenta o número de casos também. Né? Então, obviamente, isso vai interferir na epidemiologia, então aumenta a incidência de casos de parvovirose. Professor, no caso, o vírus, se ele já tomou a primeira dose, aí nesse intervalo, a interferir na segunda, pode ficar bem? Não, dificilmente, dificilmente. O que é o problema, é de você passar da data certa para fazer a segunda dose. Essa primeira dose, ela confere imunidade. Mas é temporária, até você ter um mês aí, que é a margem de segurança, tá? Mas confere sim, o animal está protegido, tá bom? O problema é que quando você tem um desafio durante uma fase, assim, digamos, de estabelecimento da imunidade do animal, o próprio ação, você pode ter uma infecção, porém mais branda. E logicamente que essa infecção mais branda, o organismo, ele vai gastar a sua energia para quê? Para combater aquela infecção. Então, muitas vezes, aquela antígeno vacinal, ele não vai ser convertido num título protetor, mínimo. Mesmo assim, potencializado para uma segunda, ainda pode ter uma baixa no nível, tá? Então, geralmente, recomenda você fazer um novo protocolo de vacinação depois da cura do animal, normalmente. Tá? Isso pode estar associado. Parvovirose é transmitida, obviamente, né? Obviamente, por quê? Pelas fezes, pelo sinal clínico que ele determina que é a diarreia, né? Então, muito associado à questão do sinal clínico de VV, é justamente uma forma onde você tem a liberação do vírus. Então, se você tem problemas entéricos, onde o vírus, ele causa justamente dano na parede intestinal, no epitélio intestinal, é ali que o vírus está se replicando. É ali que o vírus também está sendo liberado para dentro da luz intestinal. E, obviamente, a forma de excreção é fezes, tá? Então, a liberação parte das fezes. Então, a via de transmissão, ela pode ser a porta de entrada oronasal. Tanto pela ingestão de água, alimentos, né? Ou mesmo a inalação, né? Pelo próprio hábito do animal de ir lá, cheirar e tudo mais, né? Um ambiente sujo, tá? Outro ponto importante, fômitis. Todo mundo sabe o que é fômitis, né? Então, ter cílios aí sendo utilizados durante a criação do animal. Então, pochinho de comida, ração, toda que pode veicular o vírus, tá? Pode estar associado aí. Mas um dos principais mantenedores do vírus é relacionado ao ambiente, tá? Um ambiente associado a isso. Então, a gente observa aqui que o tanto animal infectado tem a possibilidade de transmissão indireta por meio das fezes, contaminando o ambiente e, logicamente, esse vírus tem uma alta resistência no ambiente, tá? Então, o contato faz também, né? Que a própria ação do ambiente, né? Dessas fezes que vão se tornando secas, vão caindo, né? Vão sendo depositadas cada vez mais no ambiente. Você tem o que depois o que? A suspensão do vírus no ar também. E esse animal pode inalar, né? Não respirar num ambiente, principalmente ambiente fechado, onde não tem, por exemplo, uma radiação solar muito intensa. Tá? Então, tem um processo de resistência muito grande. Se for, por exemplo, não autorizar com o vírus, ou alvar, 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 Não. A gente vê que a lavagem, a sanitização mesmo, ela já dá conta do recado. O problema é o quê? Que muitas vezes essa lavagem é por tempo muito pouco, muito rápido. Por exemplo, hipoclorite de sódio, água sanitária, pode ser usada, diluída de 0, 3%. Você faz ali, geralmente, que é utilizado pra lavagem. O problema é o quê? Que joga água sanitária, já lava, depois enxágua. Mínimo tempo de ação, no mínimo de água sanitária pra agir, eliminar partícula viral, é no mínimo 10 minutos. Então, isso que tem que acontecer é jogar água sanitária e deixar no mínimo 10 minutos. Pra tempo de ação. Esse é o grande problema. O período de exposição, que é muito curto, muitas vezes. Então, falam, ah, mesmo você lavando, não dá conta. Não, é que muitas vezes lavagem é pra um período muito curto. Tá? Mas elimina, não tem problema nenhum. Pode também ter a questão da resistência, ou seja, ele vai ter um tempo mais envelopado. Isso, exatamente por isso. Exatamente por isso. Por isso que tem que ter um tempo prolongado. Tá? Existiu, principalmente no final da década de 80, começo de 90, quando o vírus, que era um parvovírus causador, e o parvovírus, igual o que você estava falando, é um vírus envelopado. Não envelopado, perdão. Então, ele é um vírus pequeno, eliminado em uma grande quantidade. Então, só pra vocês terem uma ideia, por grama de fezes que o animal faz, você tem quase um milhão de partículas de vírus. Por grama. Então, isso numa fase aguda da doença. Então, se imagine a quantidade, quantos gramas, né? Que o animal de fezes defeca, e aquilo, tudo tá no ambiente. Então, no início, sabe-se o quê? Pô, o animal elimina uma grande quantidade de vírus, e é um vírus não envelopado, altamente resistente, que já se conhecia o parvovírus. A característica da família, do parvoviríde. Então, foram criados vários produtos de limpeza, achando que seria a cura ou a eliminação definitiva do parvovírus no ambiente, e tudo mais que fosse. Não. O problema é o período de exposição disso daí. Inclusive, a gente está trabalhando num protocolo lá de higienização, sanitização lá do HV, e já foram ver produto para comprar, não sei o quê, uns compostos lá de ação enzimática para destruição do vírus. Não, pega água sanitária, só deixa mais de 10 minutos é suficiente. Então, principalmente esse é o problema com relação a essa resistência. Bom, o problema também relacionado a essa resistência é a alta eliminação, como eu falei para vocês. Então, o animal, o período de incubação, o que é o período de incubação? É desde o período de entrada do vírus até o aparecimento do sinal clínico. Então, é o tempo que o vírus leva para se ligar certo, para poder se replicar, e esse dano ser aparente, em sinais clínicos. Ele pode variar de 2 até 14 dias. Geralmente, a evolução do animal infectado, apresentar sinal clínico, é em torno aí de 4 até 7 dias. Uma semana, vamos ver, colocar o quadro aí, para começar a ter diarreia sanguinolenta, todo o problema até de imunossupressão. Só que a eliminação, pessoal, ela já começa dentro do período de incubação. Então, antes mesmo do aparecimento do sinal clínico, o animal está eliminando o vírus pelas fezes. em torno aí de 3º ou 4º dia após a infecção. Podendo aí permanecer eliminando até 20 dias, durante até mesmo a recuperação do animal. Então, o estabelecimento do sinal clínico, ah, no animal, mas ele já deixou. Então, ele estava num local, você separou ele, levou para um outro local, e ele começou a apresentar o sinal clínico. Não, você pode colocar aí que antes mesmo, no período de incubação, esse animal já estava eliminando. Então, faz aí uma investigação, uma memória e tudo mais, também para sanitizar onde o animal estava anteriormente. Que ali ele eliminou o vírus também. Então, esse é o problema da questão da resistência. E não é mito, gente, não é lenda. Aí a questão que o vírus pode durar mais de 6 meses. Já teve relato, obviamente, aí eu não entrei no mérito, como é que foi feito o estudo, como analisaram. Depois eu vou dar uma pesquisada e vejo como foi feito isso. Mas que há relatos que o vírus dura até mais de 5 anos no ambiente. Na literatura, às vezes, o pessoal demonstra isso. Mas, geralmente, o tempo médio é em torno de 6 meses. Isso, obviamente, tem que associar, por exemplo, um ambiente onde você tem uma alta incidência, luz solar, temperatura. Logicamente que isso acaba diminuindo o tempo de sobrevivência. Mas você pega um ambiente úmido, de pouca iluminação, radiação solar praticamente zero, esse animal tem. Onde mantém bastante uma umidade. Esse vírus tem muito mais condição de se manter no ambiente. Também diz que pode estar associado. Tudo bem, pessoal? Essa questão de resistência, obviamente, faz o quê? Aumenta a manutenção do vírus no ambiente. Isso faz com que você tenha o quê? O maior contato com a população canina. Então, isso faz com que, muitas vezes, você tenha uma alta prevalência. Isso daqui foi um estudo feito no centro de zoonose em São Paulo, onde a gente pegou os animais errantes, aí tudo mais, e fizeram uma soroprevalência. O diagnóstico sorológico viram que esses animais aqui, a taxa de soroprevalência variou entre 60% até 95% dos cães capturados. Então, isso é muito grave. Por quê? Volta a recomendação. Animal que ainda está sob protocolo de vacinação, não leve à rua. Se vai entrar em contato com outro animal, ou outro local que foi, sabe, tenha conhecimento da condição sanitária daquele outro animal. É vacinado? Mais? Não tem problema. Mas o problema na rua justamente é o quê? É onde o vírus está abrigado. É onde o animal, esses cães de rua, cães errantes, faz o quê? Fezes, urina, faz tudo ali. E muitas vezes acaba, inclusive, indo ao óbito e meio da rua. O problema é esse. Então, a prevalência, o vírus está na rua também. Então, é uma recomendação manter dentro de casa até cumprir o protocolo todo de vacinação. Tudo bem? Dúvidas, pessoal, com relação a essa parte de introdução, questão da epidemiologia? Não? Bom, vamos falar então do... Dar nome aos bois aqui, né? Do... Parvovírus canino tipo 2, certo? Não, até 2014 era. Tá? Hoje, o vírus causador da parvovirose canina, ele tem esse nome aqui. O protoparvovírus 1 canívoro. Tá? O canívoro protoparvovírus 1, que também a sigla continua sendo CPV tipo 2. Tá? Ainda não tem uma definição da sigla, mas provavelmente vai ser aí também, né? O CPPV1, provavelmente vai ser. Tá? Mas protoparvovírus canívoro 1. Essa espécie viral é a mesma que abrange também, outro vírus a gente vai falar mais pra frente, que é condicionado ao vírus da panleucopenia felina. Tá? Também é chamado de protoparvovírus canívoro 1. Tá? E não que é a mesma coisa. Essa família viral, por muito tempo, ela se manteve estável, só que dos últimos estudos com taxonomia, ela foi dividida ainda em subfamília, e o gênero que antes era o parvovírus, agora chama o gênero protoparvovírus. Tá? Mas graças a Deus vocês já passaram por microbiologia veterinária, a gente não precisa ficar lá, de quando todos esses nomes. Tá? Mas só pra atualizar vocês aí. Tá bom? Então todos os estudos que vocês forem procurar, relatos mais realizados, é esse nome aqui da espécie. Tá? O canívoro protoparvovírus 1 aqui. Tá? Lembrando da microbiologia veterinária, só uma revisão breve aí. Vírus não envelopado, um dos menores vírus, tendo 18 a 26 nanômetros de diâmetro, né? Onde você tem um único tipo de proteína, que compõe um envoltório, que é a proteína do capsídeo, a proteína CP. Tá? Isso, obviamente, facilita a montagem do vírus, tendo o ciclo replicativo mais rápido também. O que que torna ainda mais rápido? Por ser fita simples DNA. Então utiliza todo o maquinário da célula. Então isso faz com que uma célula produza uma quantidade muito grande de vírus e uma quantidade muito rápida. Tá? De vírus. Sendo um vírus DNA, diminui bastante a questão de mutação ou perda de função. Então aumenta a quantidade, né, de partícula viral infectante sendo produzida a cada ciclo de replicação. Então isso aumenta a eficácia da transmissão, aumenta o número de casos também. que podem estar associados aí. Hoje já são, né, praticamente caracterizados aí, bem já sustentável essa caracterização, dois subtipos do vírus. Tá? O 2A e o 2B. Tem aí um estudo, mas com essa mudança da taxonomia e tudo mais de estudo aí, a tecnologia, você dificilmente, se a 2C ela vai ser empregada. Tá? Mas a 2A quanto a 2B, ela tem resposta cruzada, a vacina ela protege por esses dois subtipos. Tá? O que difere uma das outras são alguns dados, visto em alguns artigos, que a 2B acaba sendo mais virulenta do que a 2A. Tá? A 2B geralmente ela está associada aí no continente europeu. Tá? Que ainda está associada, mas logicamente esses estudos ainda precisam ainda de mais estudos, não tem muito relato com relação a esses dois subtipos. Tá? Mas o que importa é que é o CPV2, mas com um nome diferente. Tá bom? Bem, pessoal, alguma dúvida com relação à etiologia? Lembraram um pouco aí da micro veterinária que vocês viram há anos luz atrás? Tá? Bom, a gente sabe então, importância, sabe o que causa de forma mais superficial e agora a gente vai começar a falar da patogenia. Tá? Conforme eu falei pra vocês na primeira aula, gente, peço assim, que vocês tenham maior atenção quando a gente fala de patogenia, que é justamente o que vai embasar pra gente entender o sinal clínico. Tá? Então é muito importante a gente falar de patogenia e entender essa relação desde a entrada do vírus e até o que isso resulta em sinal clínico ou muitas vezes a ação do sistema imúnico acaba barrando esse aparecimento do sinal clínico. Tá? Quando a gente fala de patogenia, né, o patogênese, que é a mesma coisa, então é a maneira com que o vírus causa o dano, que isso reflete o sinal clínico e como o organismo reage a essa infecção. É tudo isso que a gente vai ver. Tá? Então a patogenia dentro aí que a gente estabelece na aula das doenças infecciosas passa a ser um conteúdo, digamos assim, mais complexo do que é passado. Tá? Porque aí é que a gente vai ver ter que relação tanto com o agente causador, então pegar, lembrar a coisa da microbiologia veterinária, a questão da própria fisiologia do animal, né, algo que é normal, que está relacionado com cada sistema aí associado, imunologia, tá? Já no primeiro ponto aqui, quando o vírus ele é, ele entra, quando ele é exposto lá na cavidade oral ou nasal do animal, você tem barreira de mucosa. Você tem resposta imune de mucosa, não tem? Resposta imune não, você tem anticorpo de mucosa, melhor dizendo. Tá? Você tem células fagocíticas. Então, a partir do momento, o vírus ele tem capacidade de ligação nessa mucosa, se adentra, ele faz da mucosa, célula epitelial, subcutâneo, e ali ele vai encontrar que tipo de célula? Célula fagocítica, principalmente macrófago, célula dendrítica. O que que faz esse macrófago? Célula dendrítica. Fagocitose. Vamos fazer fagocitar esse material e vai fazer o quê? Levá-lo, apresentar, ou um pra quê? Linfócito, pra dar continuidade à resposta imune. Onde você tem grande concentração? Tecido linfócito, realmente secundário, principalmente linfonodo regional, que é o mais próximo ali, tá? Então, linfonodo é uma região de orofaringe. Tá bom? Nesse local, o que que vai acontecer? Você vai ter o primeiro quadro que a gente chama de viremia. Tá? O que que é a viremia? A disseminação do vírus pra todo o organismo. A viremia, ela pode ser tanto caderno infática, via intracelular, por exemplo, macrófago, mas principalmente corrente sanguínea. Então, nesses locais aqui, você tem replicação do vírus dentro de célula imune. Tá? Entre esse linfóide, dentro de linfócitos. Tá? Então, você tem essa parte da replicação e aí acaba disseminando pra todo o organismo. Tá? Além da replicação na mucosa oral e nasal. Tá bem? Só que essa replicação ainda é inicial. Tá? É o principal problema causador do vírus? É, por exemplo, uma debelação dos células linfóides? É a diminuição das células linfóides no organismo? Não. É a melhor célula que o vírus pode encontrar pra se replicar? Não. O problema é que ele vai encontrar uma hora. Por quê? Porque ele se dissemina, ele cai na corrente sanguínea e vai evoluindo até chegar no organismo. E é justamente aqui que ele vai atingir tudo que é local. Inclusive, medula óssea e outros órgãos linfóides. Linfonodo, base, por aí em diante. Tá? O que vocês esperam que cause aqui? O vírus vai se replicar aqui. Então, na medula óssea, ele vai encontrar a célula totalmente indiferenciada. Olha lá. Que vai ter um receptor pra se ligar com a proteína dele lá do capsídeo. Esse vírus vai entrar nessa célula, vai se replicar e o que vai causar nessa célula? E aí? Quando o vírus, a parvovirose entra numa célula, de qualquer forma, lembrar, como que o vírus é liberado da célula? Por lise celular. Uma vez rompida a membrana, o que acontece com essa célula? Morte. Tá? O que vai acontecer com essa célula de medula óssea, então, e de órgãos linfóides? Vão ser destruídas pela ação do vírus, pela replicação. Então, o que está comprometido aqui? Nessas duas aqui, ó. Vai causar uma diminuição do quadro de linfócitos, que a gente chama de linfopenia, ou seja, diminuição de linfócitos circulantes. Vai causar o que a gente chama de neutropenia, diminuição de neutrófilos circulantes, ou outra célula, uma célula fagocítica, dentro dos leucócitos. Essas células, indiferenciadas, animadas na medula óssea, como também outros órgãos linfóides, se tiver em animal neonato, você não vai ter a diferenciação dessas células. Você não vai ter, muitas vezes, a ação correta de outro órgão linfóide, principalmente desenvolvido em neonato, que é o timo. E isso vai acontecer o quê? Uma atrofia dessas células. Essas células do timo também vão ser destruídas. Consequentemente, o que causa essa baixa diminuição, essa baixa diminuição é redundância, essa diminuição de linfócito, neutrófilo e também uma atrofia de um órgão linfóide como o timo? Imunidade vai lá para baixo, uma imunossupressão. Qual o problema de uma imunossupressão? Isso, exatamente. Expõe o animal a várias doenças, a quadros secundários, acabam determinados contaminando aí. Além disso, qual que é o principal sinal clínico da doença? Falou em parvovirose, lembra do quê? De mercadoria, diarreia, não é? Com sangue, com sangue inolenta, hemorrágica. Por quê? Porque grande, opa, vou voltar aqui, você tem onde aqui, até destaquei mais para vocês, é onde vai apresentar a célula mais permissiva ao vírus que é no intestino, principalmente região de jejuno e ilho. O que que essas células desse tecido aqui, dessa parte do intestino realizam? Qual que é a função dessas células intestinais? Absorção. Lembra? A questão das velocidades intestinais e cada enterócito ainda tem microvelocidade para aumentar a capacidade absorativa e por aí em diante? Além de secreção também. acontece que, por que que a gente vai ter um quadro de diarreia e principalmente hemorrágico? O que que o vírus causa para você ter sangue nas fezes e líquida essas fezes? Você tem destruição dessa área absorptiva. E o vírus, ele não vai pegar praticamente a velocidade intestinal. Qual que é a diferença dessas duas regiões aqui? A velocidade, a velocidade intestinal, que é essa região mais apical, e essa região aqui chamada de região de cripta. Todo mundo lembra? Histologia, fisiologia, tá? As células, todo momento, todo organismo, todo trato intestinal, tanto humano, canívoro, onívoro, que for e vivo, você tem o que? A descamação dessas células. Você tem perda dessas células da velocidade, essa parte apical das células, tá? E isso é algo normal, fisiológico. por quê? Quando você tem a diminuição da velocidade, o que o animal pede capacidade? De absorção. Você tem perda dessa velocidade, ou seja, uma área menor de contato com o alimento, e além disso, você pede essas células que também vão ter as suas micro velocidades, na membrana plasmática. Essa perda dessa velocidade, o que vai acarretar? Uma menor absorção. Consequentemente, pode ter um acúmulo de líquido, tá? Com relação a isso. Só que, por exemplo, quando um animal, ele come um alimento mais abrasivo, que acaba descamando, destruindo esse epitélio, essa velocidade epitelial, ela é rapidamente refeita, refeita. Ocorre uma repitelização muito rápida, em torno de 24, 48 horas, você já tem repitelização intestinal. Da onde vem essas células que são, novamente, que vão formar uma nova velocidade? Dessa região de cripta. É onde você tem as células que a gente chama de células-tronco, vamos colocar entre aspas, assim, do intestino. As células indiferenciadas, que ainda vão passar por diferenciação. Então, essas células aqui, que têm um alto poder de multiplicação, então, se é uma célula que tem um alto poder de multiplicação, o que essa célula tem em abundância nela? Uma ampla quantidade de enzima, de, digamos que, de polimerase, por exemplo, a duplicação do material genético dela, para se dividir, uma abundância em questão de nutrientes. Então, essa célula tem alto poder mitótico. A todo momento, essa célula, esse grupo de células aqui, está se multiplicando. Isso é bom ou ruim para um vírus? Muito bom. Quanto mais célula, mais local para esse vírus replicar. Concorda? E se é um local que tem alta replicação mitótica, sempre vai ter uma abundância, quantidade muito grande de proteases, de proteases, de polimerases, de tudo que é a enzima que o vírus precisa para a sua replicação. E, além disso, célula indiferenciada também tem característica do quê? De apresentar o maior número de tipos de receptores na superfície dessa célula. Então, a maior quantidade desses receptores faz com que você tenha a ligação do vírus a essa célula. e é justamente aqui que você tem a infecção pelo parvovírus. E não nessa região apical, por exemplo, outros vírus como o rotavírus, por exemplo, ele vai determinar aqui. Mas é um quadro altrolimitante. Por quê? Porque ele não destrói a célula de cripta. Então, rapidamente, ou destruiu aqui, no caso de uma rotavirose, você tem a reposição dessa célula de formação de uma nova velocidade. Basta dar condição para o animal se recuperar. O problema aqui é qual? que uma vez destruída aqui, essas células vão sendo perdidas naturalmente. Vai ocorrer uma reeptilização? Não. O vírus vai estar aqui, vai estar se replicando aqui. Resultado, você vai ter o quê? Um dano muito grande nessa região de cripta e você não vai ter a formação de uma nova velocidade intestinal. O que isso resulta? O organismo menor e duradoura a perda dessa capacidade de absorção intestinal. O que isso vai acontecendo? O animal, ele vai mantendo ali o conteúdo, vai desalimentando e chega um ponto que você não tem mais absorção. E qual que é o outro problema daqui? Quando você tem destruição celular? Você tem perda de líquido também. Perdeu esse líquido, o que vai determinar? Aumenta o volume da luz intestinal, você tem perda de eletrólito, perda tudo que é coisa. Mães velhos? E feito com isso, você vai determinando o que? Aumenta a luz intestinal. Tá certo? Qual que é o outro problema que está relacionado aqui, nessas células de cripta, que eu falei para vocês também. Qual que é a outra característica da diarreia com relação à parvovirose? Sangue. Não são células que têm uma alta abundância enriquecida e basicamente em questão de nutriente? O que você tem em quantidade muito grande na região de cripta que você não tem na vilosidade? Vaso sanguíneo. Então, a destruição dessas células leva também à destruição de vasos sanguíneos. Estão entendendo, gente? Então, além do líquido que estava intracelular que é perdido ali para a luz intestinal, você também tem líquido, água intra, que tem intravascular perdido ali no sangue também para a luz intestinal. O que isso causa para o animal? Que é o grande problema que vai causar a morte. A desidratação, tanto com relação à desidratação intersticial como também perda de água, de líquido na circulação sanguínea. Tudo isso vai acarretando o quê? Um problema cada vez mais grave. O animal não vai ter perda produtiva, ou seja, o aspecto nutricional para esse animal se recuperar vai estar praticamente zero. E o que está acontecendo além disso? Que eu mostrei para vocês outros órgãos ali que ele afeta. medula óssea e órgão linfóides. Isso, você tem uma imunossupressão ocorrendo. E aí, qual que é o futuro desse animal? Qual que é o prognóstico nesse quadro? A tendência se deixar sem assistência ou qualquer suporte é morte. Por quê? O que a gente tem no intestino também? A gente também, mas o que um cão tem no intestino? faz parte da microbiota? Bactérias. Principalmente enterobactérias. E ali ainda mais, você tem uma porta aberta, onde você tem destruição de vasos, você tem uma imunossupressão. Então, toda a barreira de mucosa ou qualquer célula imune aqui vai estar totalmente diminuída. Você tem um declínio. Então, você tem a porta de entrada para a bactéria na circulação sanguínea. Associado à imunossupressão, você tem o quê? Sepse, a disseminação da bactéria na corrente sanguínea. Então, muitas das causas de morte relacionadas à parvovirose, a parvovírus, ele só é o início, ele vai dar condição, mas a morte principalmente vem em decorrência da septicemia bacteriana que ocorre no animal. Está vendo que uma coisa acaba levando à outra. se não tivesse uma imunossupressão, muitas vezes ação do parvovírus, muitas vezes acaba sendo limitado aqui. O problema é que é junto com a imunossupressão. E aí, não tem o que acontecer. Não tem praticamente o que viabilizar. Você tem que determinar uma terapia de suporte que a gente vai falar mais para frente. O que isso vai causar? O achatamento das velocidades, o colapso praticamente, o quê? Perda da função dessa região e também necrose tessidual. Há situações tão graves onde você tem uma ampla virulência em animais principalmente neonatos que é possível inclusive ocorrer ruptura de ocio intestinal. Esse colapso está relacionado com o quê também? Parada de motilidade intestinal. Movimentação peristáltica acaba sendo suprimida. Você tem um dano ali. O que o organismo faz praticamente para você se defender? Se ele aumenta o movimento intestinal, é mais alimento vindo ali e mais, cada vez mais, ocorrendo aí uma escarificação ali dessa velocidade, determinando um dano maior. Então, o que faz o trato intestinal? De forma voluntária, obviamente. Faz o quê? Suprime o trânsito intestinal. Oi? Diego. Essa frita consegue, consegue. Consegue, consegue. Falei para vocês, você tem, aqui no caso, obviamente para ocorrer destruição completa, até necrotecidual, é um avanço já bem considerável da infecção. Logicamente que isso daqui não é uma infecção crônica, mas, por exemplo, você pega um animal que tem até uma imunocompetência, que mesmo que tem aí uma certa reposição, e você dando todo o suporte para esse animal se restabelecer, consegue ter repitalização, consegue ter destruição. dificilmente, o quadro dificilmente reverte. Para chegar no quadro de necrotecidual, esse animal não teve qualquer assistência ou suporte. Para isso ocorrer. Já no caso de necrotecidual, vai estar mais difícil, né? Bastante, bastante. Muito difícil. No caso desse animal, ele vai ter que ficar internado, fluido terapia, com antibiótico terapia em cima, uma série de fatores. Vai falar certinho mais para frente. Quanto tem, professor? Tem, professor? Até parar a diarreia e vômito. Geralmente é isso que faz o clínico permanecer com antibiótico. Porque, tempo para dar a necrose, aquilo que eu falei para você, quanto mais novo, mais rápido. Geralmente, isso vai em torno de 24 a 48 horas. Vai acontecer. É uma doença extremamente aguda, o curso é muito rápido da doença. Por isso que a palovirose, mesmo num cão adulto, ela sempre vai ser uma enfermidade de caráter emergencial. porque se já teve, se você pega um animal que geralmente é isso que chega para o veterinário, é o que? É o animal vomitando e com as férias diarreia hemorrágica. Então, nisso, ele já está apresentando um colapso. Você já tem início aí de necrose muitas vezes. O animal pode restabelecer? Pode. Tá? Muitas vezes pode, mas que dê o suporte para ele. Tudo bem? Se o animal vai estar com a diarreia, a utilidade de estrangeiro não deveria estar com o que? Ele vai estar com a diarreia? Sim. Então, se o organismo tem a parar? Sim, você tem... Parar não, diminuir. Perdão, perdão. Diminui a utilidade de estrangeiro. O que eu digo, o problema é o que? Esse animal, muitas vezes, ele perde toda a questão apetite. Então, a inapetência que o animal fica, ela é bastante atleta em decorrência do que? Porque você não tem estímulo para o animal se alimentar. Principalmente pela desidratação. Tem todas as situações que levam. Mas uma dessas formas é isso. Tá? Tudo bem? A diarreia, ela é uma das formas de organismo de eliminar o vírus. Também. Mas e por que ela não aumentaria essa motilidade para eliminar? No caso... É, no caso da diarreia pela motilidade, digamos assim, como você... Obviamente, vocês imaginam o trato intestinal como se fosse um... um sistema fechado. Se fosse um tubo. Obviamente que dali para frente, onde você teve o colapso, a motilidade intestinal ela permanece, não digamos inalterada, mas menos, digamos, sendo interferida por esse problema do que comparado ao anterior. A motilidade gastrointestinal praticamente ela cessa antes de onde você está tendo colapso. Então, você tem uma lesão muito grande de jejum e ilho, a motilidade gástrica sofre influência. Então, você tem muitas vezes o que? que é comum aqui no caso. Pelo dano intestinal e também pela forma, o organismo não quer que mais nenhum alimento entre, passe, digamos assim. O que faz? Ele é um sentimento retrógrado. Então, por isso que muitas vezes você tem o vômito no animal, ele é frequente. Então, é decorrência, obviamente, da lesão que acaba estimulando o centro, lá no receptor, a questão do vômito no sistema nervoso central que volta como outra alteração de motilidade. Agora, a partir desse momento, você realmente, esse colapso, ele acaba interferindo a motilidade intestinal. Então, muitas das vezes, você tem até aumento da motilidade intestinal, só que para frente. Digamos assim, posterior, você está tendo o colapso. É que a gente fala muitas vezes assim, o vômito e a diarreia é uma forma do organismo estar, digamos, eliminando o vírus. Nesse caso do parvovírus, obviamente que isso é um reflexo, que obviamente acaba sendo muitas vezes até, digamos assim, benéfico, onde você está eliminando grande quantidade de vírus. Só que essa grande quantidade de vírus, imagina, você tem aqui, digamos assim, o que a previsão, a estimativa, é que um vírus entrando aqui, ele tem capacidade de originar outras mil partículas virais. Então, você imagina mil partículas virais sendo liberadas aqui e vai se ligar a outras células vizinhas. Isso acaba entrando e potenciando toda essa parte. Então, saiu da região de cripto, esse conteúdo vai ser eliminado uma grande saturação na luz intestinal que vai entrar em contato com o restante do epitélio também. Então, muitas vezes a dose infectante é muito baixa, mas o que torna esse animal amplifica a quantidade de vírus. Então, a tendência é que essa necrosis do óleo vai se alastrando cada vez mais e vai causando um colapso justamente maior. A motilidade intestinal vai sofrendo interferência também. Mas está alunando no estômago? Hã? Está alunando no estômago? Não, não. O vômito é um reflexo do dano intestinal. Pela própria ação dos patos do sistema nervoso por estímulo lá, falei para você na questão do vômito e também por ser uma forma de você não ter progressão do vômito intestinal, diminuição da motilidade, é que você tem o vômito, que o animal apresenta o vômito. Tá? Bem? Então, você vai ter necrose de cripta e diarreia para uma absorção. Tá? O animal está praticamente condenado quando chega em uma situação dessa? Não sei. O que vai determinar se esse animal vai ter um prognóstico favorável ou reservado ou ruim? A imunidade. Hã? O tempo? A imunidade. A imunidade. e principalmente acesso à terapia, a tratamento, a tratamento de suporte. Tá? Então, essa febre é uma hemorragia, o que é? Então, ela tende a ter um dano mais moderado dessa infecção quando esse animal tem acesso a uma terapia de suporte. Se você deixar um animal sem qualquer terapia de suporte, como fluidoterapia, antibiótico terapia, um antiemético, por exemplo, aqui, a tendência é que você tem o quê? a progressão de forma mais severa da doença, incluindo infecção secundária por bactéria intestinal que cai na corrente sanguínea se disseminando sepse e causando um quadro que vocês vão ouvir falar muito chamado de SID, coagulação intravascular disseminada. Isso leva a danos em tudo que é órgão, capacidade também tanto respiratória como também cardíaca e o animal acaba determinando a morte entre aspas súbita, tá? Que justamente chega em torno de 24 até 48 horas, principalmente num dia você tem a progressão e até a morte do animal. Quanto mais novo, mais rápido ainda é. Tá? também, exatamente. Exatamente. Porque... Isso. E o vômito é uma forma que causa, aumenta mais 10 vezes ainda mais a potência da desidratação. Exatamente. Então é uma condição que o próprio organismo não vai limitar a doença. muitas vezes a progressão da doença é determinada até mais pela própria resposta do organismo. Tá? O que torna a patogenia, a patogênese muito severa desse vírus. Tá? E conheça disso. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nessa questão aqui? Não? Tá? Pode passar? Tá? Tá? Tá aqui é só mostrando aquele outro desenho que tava tão bom aqui é só mostrando pra vocês uma motilina normal, né? Então, microvisibilidade, a parte entérica, a região de cripto, normal. E aqui você tem o dano causado pelo pavo vírus. Então você tem um colapso para a gente região de cripto, a necrose, destruição dessas células e você tem uma formação, nem a formação da velocidade intestinal, né? Eliminação aí praticamente do vírus. Tá? Perda aí, né? O aumento da permeabilidade e isso faz com que você tenha liberação, grande quantidade aí de íons, né? De parte eletrólitos, de água e isso obviamente acaba determinando uma desidratação no animal severo. Tá? Tá associado aí. Bem? Falemos que o vírus ele acaba disseminando para tudo que é local. Tá? Inclusive vai encontrar do vírus no miocárdio, tá? Esôfago, rins, pulmão, fígado, por aí em diante. Tudo que é algo altamente vascularizado você tem vírus. Tá? O problema em outros órgãos é esse daqui. Tá? Então, professor, o parvovírus ele é um agente causador de miocardite? É. Tá? É um outro quadro infeccioso relacionado chamado, novamente, da miocardite. Só que a miocardite ela é comum praticamente em animal jovem. Tá? E também uma forma rara de apresentação clínica também. Destaquei só o miocárdio quando você tem esôfago rins você tem uma replicação inicial mas você não tem uma... não causa uma debilidade na função desses órgãos. Tá? Diretamente causada por vírus. Eles vão sofrer com relação a sepse. Tá? Mas diretamente causado pelo vírus não. Tá? Somente as células do miocárdio é que são mais permissivas ao vírus e aí são destruídas que determinam o quadro de miocardite. Tá? Então geralmente é apenas em neonatos que determina essa miocardite. Tá bom? Acabou minando não sei porque está ali fora mas estou conseguindo ler não sei porque ficou escuro aqui. Então infecção que pode ser de início infecção intrauterina. Tá? Então o animal ainda intrauterina de forma intrauterina ele pode ter a aquisição do vírus então mexe numa cadela que não foi vacinada entra em contato com o vírus essa cadela ela vai ter problemas tá? Digestivo lá vai ter uma enterite uma gastroenterite e o vírus pela disseminação né? Pela viremia que ocorre vai também chegar no útero e vai infectar ninhado. Né? Os filhotes eles vão nascer infectados. Tá? E um dos locais onde o vírus encontra uma melhor permissividade capacidade de replicação são nas células do miocárdio desses fetos tá? Então muitos animais podem nascer já mortos tá? E outros muitos na maior parte das vezes morrem no início da vida tá? Ou mesmo animais neonatos que podem ser infectados em até oito semanas de idade esse é o problema daquilo que eu falo pra vocês da janela suscetibilidade tá? Muitas vezes você pode ter a morte espontânea que a gente fala espontânea nem tanto né? A morte do animal né? Praticamente sem qualquer digamos assim suspeita clínica anteriormente realmente o animal o que faz normalmente o filhote? Dorme muito né? Apesar de muitos dependendo da raça tem uma atividade muito grande né? Mas geralmente você tem o que? Uma morte súbita do animal sem qualquer explicação tá? Que pode ser causada também pelo parvovírus tá? Essa morte determina por arritmia cardíaca tá? Então animais com menos de 3 meses tem maior chance disso acontecer tá? Ou também pode estar associado a sinais inespecíveis então o animal pode ter uma insuficiência cardíaca um cansaço muito rápido né? Associado com edema pulmonar então quando chega uma situação dessa tá? Onde o animal neonato problema cardíaco dificuldade respiratória em decorrer de edema pulmonar esse quadro não tem volta tá? Então muitas vezes a morte ela é seta quando você tem um quadro de miocardite tá certo? Tá? Então é muito importante a questão logicamente desse animal dessa cadela ser vacinada pra não passar pros animais estabelecer protocolo de vacinação correto também tá? Então é isso apesar de ser rara esses animais estão muito sujeitos a esse quadro de miocardite tá bom? Dúvidas com relação a essa apresentação de forma clínica? Não? Tá? Aqui só mostrando pra vocês com relação depois de uma necrópsia então essas áreas aqui todas esbranquiçadas aqui é justamente onde determina é um quadro de fibrose tá? Então uma fibrose miocardica é determinante substituição aí então parte de necrose também né? E depois posteriormente fibrose então logicamente esse grupo de células perde função e isso vai fazendo quando você tem o quadro praticamente insuficiência cardíaca tá? Aqui mostrando outro coração também necropsiado você tem essas áreas claras aqui esses pontos aqui claros que também é fibrose cardíaca né? Então a gente perde capacidade né? Praticamente motor aí fisiológica mesmo no coração tá? Alguma dúvida pessoal nessa parte? Não? Bom a gastroenterite é a que mais conhece né? Então a forma de evolução clínica né? Geralmente associada em cães jovens não vacinados é que o animal do nada ele vai ficar apático né? Então aquele animal bastante agitado ele vai ficar quieto no canto dele vai parar de comer não vai ingerir água né? então o que é acostumado de brincar correr e tudo mais ele vai parar então a prostração súbita tá? Anorexia e aqui começa o problema animal vomitar todo animal vomita uma hora eu comi alguma bobagem ou comi alguma outra coisa que causou uma irritação no estômago ele põe pra fora principalmente em filhote né? O problema é o que? Quando esse vômito começa a ficar frequente sem ter uma causa relacionada a ingestão de alimento esse é o problema se o animal se força muitas vezes esse animal ingerir água ele vai vomitar tá? Esse vômito é causado pela água ou uma irritação no estômago? Não é decorrência da lesão intestinal tá? que esse animal tem então o organismo praticamente ele bloqueia a entrada de alimento entre aspas no intestino tá? então isso altera o gato gastrointestinal intensifica a questão do vômito então toda vez esse animal ele tentar se alimentar tá? ele pode vomitar tá? e esse vômito geralmente é frequente mesmo sem a ingestão de alimento esse animal acaba vomitando muitas vezes a cada 10 ou cada 15 minutos a cada meia hora então acaba sendo várias vezes você observa o vômito do animal ao longo do dia e ele tá prostrado ele tá quieto parado né? mas isso daqui você já pode suspeitar agora quando chega isso daqui opa da diarreia quando você tem ver sangue na diarreia você já obviamente teve evolução aparecimento de todos esses sinais clínicos tá? vômito frequente então você vê um animal o vômito né? muitas vezes ele precede o vômito é o que? a náusea se alorreia então você vê aquele animal babando muito lambendo muito focinho né? sinal de náusea pode estar associado a questão do vômito o animal quente então você vê lá febre né? pra cima isso daqui de 39 40 graus até tá? focinho quente do animal apático vomitando né? e se tiver isso daqui pronto né? você não tem mais o que esperar pra ver pra levar esse animal até um quadro até uma assistência por quê? olha o período de evolução de 12 até 24 horas você tem aparecimento de diarreia sanguinolenta então é muito rápido o curso da doença é muito rápido e quando você tem a diarreia hemorrágica a tendência de evolução isso é o que? é só piorar diarreia hemorrágica vocês vão lembrar do que? dano em região de cripta vaso sanguíneo sendo destruído e porta de entrada pra quê? bactéria na corrente sanguínea então a tendência disso daqui é só piorar tá? essa diarreia associada ao vômito vai causar desidratação perda de volume hipovolemia né? no trato na circulação sanguínea essa hipovolemia vai determinar o que gente? no organismo tiveram já patologia ou não? tá? patologia e fisiologia pode, né? antes o que vai acontecer com o coração? o que ele vai ver? hipovolemia ele vai fazer o que? aumenta né? táquicardíaco táquicardíaco cada vez mais que ele bate mais rápido ainda ele vai levar cada vez mais sangue pra essa região que tá em colapso é mais perda de sangue a hipovolemia vai aumentando consequentemente taxa de perfusão capilar né? o tempo período de perfusão capilar vai tá altíssimo né? pra mais aí de 2, 3 segundos significa o que? a perfusão ela tá sendo lenta a entrada ali em decorrência do baixo volume sanguíneo frente a isso cai pressão arterial caindo a pressão arterial cai temperatura corporal olha o dano olha o que isso vai acontecendo chega um ponto que em relação a esse choque povolêmico você tem a inversão disso né? onde em vez de taquicardia aí começa a ter uma bradicardia a diminuição da contração né? da contração cardíaca mucosa pálida cada vez mais e até cianótica o que que é cianótica? né? mais rocheado grande quantidade de sangue venoso você não tá tendo o retorno desse sangue tá em decorrência da baixa pressão arterial tendo a um ponto que aí você tem praticamente o último suspiro última tentativa né? praticamente pra menta sim porque você tem cada vez mais maior hipotensão então você perde contração aumenta diminui ou aumenta melhor dizendo a permeabilidade vascular tá? diminui ainda mais a temperatura olha a taxa de filtração glomerular não chega nem a formar urina um quadro de anúria tá? não tem produção de urina então a velocidade você não tem perfusão né? você não tem filtração glomerular né? clearance renal aqui zero praticamente tá? e com isso você tem um animal com uma parada cardíaca respiratória e consequentemente obviamente morte do animal isso em até 48 horas tá? 24 horas de 12 a 24 horas apareceu sinais clínicos iniciais a evolução disso é rápida e logicamente depende se esse animal teve ou não teve acesso a uma terapia de suporte se não teve ele tá fadado a isso condenado praticamente tá? tudo bem pessoal? alguma dúvida? com relação a essa evolução clínica? tiveram? tá? olha lá hemograma o que pode ser achado? tudo o que a gente vem e falou relacionado à patogenia diminuição na questão do leucograma diminuição geral do número de leucócitos então uma leucopenia generalizada linfopenia neutropenia que a gente falou anemia devido a perda de volume perda de células sanguíneas sempre lembrando que a gente tem o que? medula óssea sendo acometida então todo o sistema hematopoético também vai ser comprometido tá? hipoproteinemia olha o prejuízo disso daqui para o animal hipoproteinemia em decorrência do que? de perda de líquido para a luz intestinal tá? aumento de ureia e creatinina no organismo do animal alta toxicidade em decorrência do que? porque você não tem filtração glomerular em decorrência da hipotensão do choque hipovolêmico consequentemente hipocalemia ó tá? ó a taxa de potássio lá embaixo o que que isso interfere no organismo do animal? tudo né? a relação só de potássio vai pro beleléu vai pro né? palavra pra outra palavra tá certo? então a tendência realmente que o animal acaba indo a óbito tá? então é isso que a gente observa né? então animal vômito frequente tá? com relação a isso diarreia sanguinolenta né? bastante grave isso acontecendo e quando você tem um quadro isso frequente associado a vômito a prostração do animal cada vez mais uma diarreia mais fluida e muito mais sanguinolenta é que tá acontecendo isso ó necrose de cripta tá? necrose é a lei do epitelio intestinal a tendência disso daqui então vocês vão ver a alça bastante hiperêmica né? avermelhada aqui ó o teu ouro inflamatório agora imagine um animal sendo submetido ao exame clínico olha que você vai palpar o abdômen do animal né? o cão vira gato pula lá em cima né? a dor abdominal é muito alta tá? com isso então sempre quando vocês pegarem o animal lá na aula de clínica médica lá pro Sorair pro Soravane se tiverem aí no estágio né? no HV há um animal que suspeita parvovirose uma gastroenterite hemorrágica vão com calma pra palpar o animal você grudar não, segura ele aqui você faz assim no abdômen vai ver né? se tiver de focinheira você já é uma mordida certa tá? porque a dor é muito intenso tá? então manipulação do animal também tem que é um pouco de cuidado aí também tá? olha a alça intestinal aqui na necrópsis olha o quanto ela está avermelhada hiperêmica inflamada qual que é a capacidade de absorção dessa alça intestinal desse pitélio? zero quase nada né? muito mais ela tem mais secretória eliminando secretória que a gente fala é secreção fisiológica nem vamos falar assim a liberação a perda de líquido do que comparado a absorção de alguma coisa aqui tá? matar a saudade de histologia melhor mostrando aqui a patologia tá? nesse achado corte histopatológico aqui a gente observa a lâmina própria camada basal e esses espaços aqui em região de cripto você vê grande quantidade de infiltrado mononuclear célula inflamatória a formação de cripta que teria formação de cripta de velocidade que era pra estar bem definida aqui com os espaços de preservação vê o quanto tá inflamado você não tem espaço pra absorção nenhuma aqui tá? então perda capacidade absortiva grande liberação destruição de vasos sanguíneos aqui ó estão observando também dos vasos tá? e você observa isso daqui né? alguém aqui já viu um cão com parvovirose? nem viu sentiu o cheiro de um cão com parvovirose? né? aquelas fezes bastante bem com dor bem característica né? fétido mesmo tá? pior que corintiano em final de campeonato tá? tô brincando tá bom? tá lá tá? então nota né? então fezes cada vez mais líquidas obviamente você vai ver aqui entre o animal tá todo manchado marcado com sangue dúvida pessoal com relação a patogenia da doença? tá? se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem consultar esse quadro aqui tá? que é fácil vocês podem observar tá? esse quadro gente só falando jogando grama aqui eu extraí daquele livro do Green lá de doença infecciosa do cão e do gato tá? um dos mais completos é que realmente ele resume resume mesmo tá? a patogenia com relação a parvovirose então mostra desde o quadro de miocardite como também o quadro entérico associado aí as questões de recuperação de uma recuperação do animal ou não progressão da viremia tá? e aqui o resultado então se a gente for observar aqui ó olha o resultado aqui de uma infecção morte súbita morte morte e recuperação então a tendência obviamente você vê que é uma quantidade muito maior né? de tendência de você ter a morte do animal e a recuperação somente se esse animal tiver o suporte tá bem? dúvida pessoal na patogenia? diagnóstico vamos falar um pouquinho de diagnóstico ah professor vi lá fezes sanguinolentas diarreia sanguinolenta vômito pronto não precisa nem fazer diagnóstico laboratorial isso é parvovirose certo ou errado? errado tá? professor mas o diagnóstico precisa fazer um diagnóstico laboratorial identificar vírus identificar anticorpo? não o diagnóstico da parvovirose canina muitas vezes quem chama de diagnóstico clínico presuntivo o que significa isso? você presume em decorrência dos achados clínicos então aqui é muito importante você analisar o histórico desse animal e colher o maior número de informações durante a anamnese do animal um exame clínico completo associado histórico a anamnese esse animal é vacinado não é vacinado o que ele come qual a frequência de comida teve acesso à rua ele fez esquema de vacinação adequado tudo isso é informação que vai te levar a fechar um diagnóstico clínico tá então no caso da parvovirose o diagnóstico clínico ele é muito mais frequente mas ele não é o definitivo tá ele é muita situação o médico veterinário utiliza com base nos métodos clínicos pra fechar um diagnóstico tá errado? não tá agora somente identificar que as fezes sanguinolentas ou fezes hemorrágicas de arreia hemorrágica do animal isso não é o que a gente chama não sei se vocês já ouviram falar de sinal patognomônico já ouviram falar? tá não existe sinal clínico sinal patognomônico pra parvovirose mesmo a diarreia hemorrágica tá porque eu falei pra vocês você tem muitas vezes um animal imunossuprimido que ele tá sob a ação ainda inclusive de outras bactérias intestinais conforme eu falei infecção por helicobacter infecção por campilobacter principalmente essas duas bactérias tem uma alta patogenicidade tá associado a isso então o diagnóstico clínico ele é muito importante tá outro ponto além dos sinais clínicos você pode estar associado de exame complementar então você pega um animal que você vê um animal desidratado né então pestora esse animal não urina mais não se alimenta ele tá prostrado com fezes sanguinolenta ah vamos colher sangue e fazer um hemograma no hemograma você vai ver leucopenia linfopenia tá você vai ver observar lá todos aqueles achados a anemia o hematóxido dele né muitas vezes alto né com relação devido pela perda de líquido intravascular tá hipoproteinemia faz ureca e creatinina vai estar lá em cima porque você não tem filtração glomerular não tem eliminação pardorina tá então é muito importante toda parte de achado histórico animal sinais clínicos associado a exame complementar com o hemograma tá então por isso que é muito fácil digamos fácil entre as muito fácil clínico utilizar esse método para diagnóstico muitas vezes nem recorrendo a teste laboratorial específico tá existe teste laboratorial específico existe o mais comum é esse daqui tá que até há tempos atrás era menos acessível mas hoje existe uma ampla quantidade aí que antes você tinha ELISA né o teste imunizimático para fazer a definitiva ou identificar você pegava as fezes do animal jogava ali tem os kits de ELISA logicamente você precisava ter um leitor então muitas vezes clínicas não vai ter isso daqui mas hoje você tem esses chamados testes rápidos os snap testes que existe uma maior variedade de marcas inclusive tem nacional tem importado você pode fazer que é a mesma coisa com ELISA então você vai pegar as fezes do animal jogar ali essas fezes ela vai migrar ela vai percorrer um líquido onde vai se ligar anticorpos específicos o vírus e depois se liga anticorpos marcado então você tem a formação aqui essas duas bolinhas aqui significa o que? aqui é um controle positivo e essa bolinha do lado direito significa o que? a amostra é apresenta antígeno apresenta o vírus naquelas fezes ali então isso rapidamente você tem um diagnóstico direto você está identificando o vírus ali praticamente e obviamente vindo do vírus você vai ter alguma dúvida do diagnóstico? não tá? você fecha o diagnóstico então se eu não me engano acho que cada cartelinha dessa daqui cada teste individual acho que está na faixa de 10 ou 15 reais dependendo do fabricante então para tirar uma dúvida em relação a parvovirose é muito custo até compensa tá? chegando a esse ponto tá? antes cada teste daqui custava na faixa de 40, 50 reais tá? ganhando os importados aí tá bom? então eu vejo aqui né? o positivo quando é positivo e aqui o positivo identificando o parvovírus tá? existem outros testes? existem mais baratos? existem só que com o aumento aí dessa questão também do bem-estar animal do uso adequado de animais para experimentação existe um teste chamado emaglutinação teste da emaglutinação o parvovírus ele tem capacidade de aglutinar eritrócitos de galinha então antes né? um dos métodos levados aí é que você coletava muitas vezes os fezes do animal fazia lá uma purificação para tirar sedimentação um monte de coisa e colocava ele em testes em placas ali onde você colocava também emácias de galinha tá? então você sacrificava o animal para coletar né? massa e se emaglutinasse isso significava que você tinha vírus parvovírus ali né? o vírus ou mesmo protoparvovírus melhor dizendo tá? e isso emaglutinava só que o problema disso daqui demora muito tempo isso daqui o que? em 5 minutos você tem resultado tá? muito mais rápido isolamento viral gente isso daqui é só para constar a informação não existe hoje diagnóstico para parvovirose por isolamento viral tá? isso aqui vocês vão encontrar só coloquei aqui vocês podem encontrar na literatura tá? isso daqui é de método direto identificação do vírus aqui você já tem métodos indiretos tá? então ELISA indireto identificação de IgM sorologia pareada por exemplo inibição de demaglutinação vírus neutralização mas isso daqui não tem uso em clínica na rotina não nem pesquisa praticamente realiza mais dessa forma tá? questão de titulação a parvovirose já foi o parvovírus né? antigamente parvovírus canino ele foi já muito estudado tem muito estudo praticamente você não tem a questão da patogênese dele você já conhece então os estudos ligados ao vírus também método de diagnóstico de aprimoramento de técnico diagnóstico hoje praticamente não existe mais tá? muito pouco a menos pra questão de biotecnologia por exemplo esse teste aqui tá? microscopia eletrônica já foi muito utilizada em decorrência do vírus ser eliminado em grande quantidade nas fezes então lembrando lá cada grama de fezes é uma estimativa de ter um milhão de partículas virais então pegava as fezes colocava e ó você precisa do microscópio eletrônico né? então já mais na rotina clínica vai ser por microscopia eletrônica tá? associada a isso então hoje praticamente é o snap test aí que é o mais utilizado tá? obviamente da questão do diagnóstico clínico tudo bem pessoal? dúvidas? em relação a essa parte do diagnóstico? tá? tratamento aqui quero falar um pouquinho com vocês tá? quando a gente aborda tratamento principalmente na disciplina de enfermidades infecciosas a gente levanta praticamente eu procuro né? faço um levantamento de vários protocolos e principalmente a gente fala de animal cães e gatos né? animais de companhia existem diversos tipos de protocolos para tratamento tanto parvoviróide vai falar de sinomose hepatite infecciosa canina tá? até tudo aqui despacho um banco o que for tem tá? para tratamento o problema é o que? é ter acesso a esse tratamento tá? e também observar qual é o tipo de tratamento mais utilizado na clínica tá? outro ponto que a gente não vai abordar muito na questão do tratamento é com relação obviamente a parte clínica isso vocês vão ver por exemplo o quadro entérico o animal chega para você chegar no diagnóstico para a parte clínica a qual colocar quais outras enfermidades juntamente como diagnóstico diferencial isso vai caber para vocês fazerem na clínica médica com a professora Ivia e a professora Vanessa tá? então o terapia o tratamento a gente vai falar obviamente aqui de forma um pouco mais superficial mas o que a gente vai definir aqui é explicar o porquê que faz esse tratamento qual que é a função desse tratamento então imagine chegando para vocês ali um cachorro ficamos sete meses de idade apresentando diarreia e vômito ah ele não come desde ontem qual que é a primeira coisa a ser feita? ele está desidratado perdendo líquido então fluidoterapia emergencial põe esse animal coloca lá e faz a fluidoterapia tá? para reestabelecer esse animal volume hídrico e também eletrolítico que é isso que está fazendo com que ele perda muitas vezes funções tá? nos organiza esse animal qual que é o outro ponto importante? antibiótico terapia por que tem que administrar antibiótico para esse animal também de forma emergencial? fluidoterapia exatamente para a questão de infecção secundária para impedir que aconteça uma sepse e a CID né? coagulação intravascular disseminada Oi? Não, fluidoterapia que é intravenosa né? intravenosa para você recompor principalmente o volume sanguíneo no animal porque quanto mais líquido ele vai perder é que vai determinar taquicardia hipovolemia e a deficiência principalmente a perda de função né? a insuficiência cardíaca respiratória isso você está tentando evitar então você está tentando evitar a hipovolemia aqui sanguínea tá? essa é a situação então você diminui o organismo ele ainda vai ter um volume sanguíneo ao ponto de se eliminar só que o que? qual que é o outro problema que está acontecendo aqui também? né? ele está tendo uma questão de imunossupressão então que forma que você consegue eliminar essa forma de imunossupressão? você tem que dar suporte para o próprio organismo eliminar o vírus e continuar produzindo células do sistema imune como que você estabelece isso? é dando tanto a fluidoterapia como também a questão de você controlar isso daqui hipoglicemia e hipocalemia tá? no caso o ringue lactato você utilizar tudo também por tudo intravenoso tá? aquilo que eu falei para você se você administrar oralmente para o animal a tendência é o que? vômito porque você ainda tem lesão intestinal ali tá? muito associado a isso isso no início tá? por quanto tempo eu mantenho fluido terapia antibiótico terapia e até dando aí um ringue glicose para o animal enquanto durar o vômito tá? enquanto durar o vômito enquanto ah melhorou as fezes agora está mais pastosa será que eu já posso entrar com alimentação? pode tá? administra o idade de quantidade se ele vomitar esquece corta agora se ele não vomitar e ingerir continua dando volta da alimentação geralmente o que que faz? mas a ração a gente faz aquela papa quebra a ração coloca um pouco água morna e esse animal ingere uma papa tá? por que que é importante você não dar ração pura para esse animal bruto? porque ela é abrasiva né? ela vai determinar e vai ter uma descamação maior da velocidade o que você está tentando é o que? fazer uma reptilização da mucosa então você dá um alimento mais macio entre aspas assim vai favorecer tanto a absorção que esse animal vai ter um transtestinal mais rápido também menos tempo esse alimento vai ficar parado no trato do gastrointestinal do animal e mais fácil ele vai ser absorvido também tá? também dessa forma o antiemético é importante é o que que é o antiemético tá? também questão justamente o trânsito intestinal vamos colocar dessa forma facilitador né? e evitar vômito o principal é esse porque se evitar o vômito você está perdendo você está diminuindo a capacidade que o animal tem de perder líquido você está mantendo o perfil hídrico pelo menos eletrolítico desse animal e você já está associado a fluidoterapia a tendência de sucesso é muito grande utilizando essas duas formas tá? a antiemético até que ponto que eu mantenho também muitas vezes dependendo do quadro mas geralmente é o que? até cessar de questão da diarreia esse animal começar a ingerir alimento você corta o antiemético tá? pode estar associado aí tudo bem? outro problema grave que muitas vezes chega o animal também debilitado é com relação a hipoproteinemia que esse animal apresenta nesses casos você pode trabalhar com transfusão sanguínea ou mesmo transfusão de plasma transfusão sanguínea em qualquer lugar hoje se faz praticamente só tem um doador leva lá um labrador bem grande um pássaro alemão um rottweiler doa o sangue questão de compatibilidade normalmente você praticamente não tem e você faz transfusão então transfusão sanguínea ela tem uma melhora praticamente instantânea questão de minuto praticamente o animal já está mais espétulo já está mais atento também tá dá isso outro ponto que existe é a questão da terapia antiviral o problema que eu falei para vocês eu falei existem vários protocolos existe um fator antiviral específico existe você tem soro hiperimune por exemplo que você pode estar utilizando então soro hiperimune felino que muitos podem estar utilizando anticorpos já prontos que você utiliza joga no animal ali administra intravenosamente no animal justamente para os anticorpos já se aderirem ao vírus e causar a eliminação do vírus interferon omega felino o que o interferon faz para o sistema imune estimula a resposta imune principalmente celular então vão destruir aqueles locais onde o vírus está se replicando e vai aumentar também a resposta imune moral tá qual que é o problema disso daqui caro é dispendioso depende também em poucos locais aqui mas a gente não tem praticamente nenhum desses produtos aqui nacional é importado tá então acesso dependendo da clientela o custo-benefício é muito alto tá muito baixo melhor dizendo tá bom aqui a mesma tabela também que eu tirei lá do green que mostra uma quantidade muito grande tanto de agente antemétrico mas o principal é a clopromazina tá agentes microbianos geralmente faz uma associação tá utiliza uma penicilina associada hoje que está utilizando muito é o ceftiofú tá então faz associação de antibiótico ao ponto de praticamente eliminar porque uma vez iniciada a seps o tratamento vai ser mais prolongado e a tendência de um insucesso ser até maior tá gente com isso gentamicina pode ser dado mas qual que é o problema da gentamicina nefrotóxico né então você tem o problema da gentamicina administra a gentamicina você já não está tendo né a filtração romerular associada a nefrotoxicidade da gentamicina praticamente insuficiência renal é instaurada tá outro que você pode estar associado aí que eu falei pra vocês é transfusão sanguínea tá pra melhorar aí a questão da perda de proteína melhorar o estado tá também também pode estar associado tá em refluxacina membro amplo espectro que também funciona bastante tá bom não não é emergencial depende do estado não muitas vezes isso é identificado depois da observação então você faz uma fluidoterapia associada também para glicose ringelactato antiemétrico se você é animal ele ainda está bastante debilitado geralmente você faz uma transfusão digamos assim para dar uma reanimada no animal tá muitas vezes a apatia do animal está associada com hipoproteinemia então você faz transfusão não é emergencial mas digamos é o animal que você implantou colocou todo o tratamento suporte emergencial só que deu aí um meio um dia ou até um 24 horas esse animal não mostrou não mostrou melhora faz a transfusão sanguínea isso pode melhorar bastante e daí o tratamento outro você tem maior sucesso ainda tá está associado tudo bem pessoal alguma dúvida com relação ao tratamento tá pode passar pra você prevenção né a profilaxia aí da doença então conforme eu falei pra vocês uma das formas é você agir no ambiente é o local onde vai ter a manutenção do vírus né então um animal infectado logicamente você não vai deixar com o animal sadio o animal que apresentou sinal clínico compatível com parvovirose suspeita de parvovirose você tira logicamente daquele local quanto mais tempo você deixar esse animal mais vírus vai ser eliminado no ambiente mais difícil você vai ser a higienização também tá e além do mais facilita a transmissão tá bom então animais mesmo que estejam em tratamento tá hoje dependendo do proprietário você pode até fazer com que esse animal depois de uma fluidoterapia já que esse animal digamos assim pare um pouco a diarreia mas sempre lembrando ele pode ainda eliminar vírus depois ainda em período de recuperação tá então muitas vezes você dá alta pra esse animal ele volta pra casa o que que faz a pessoa né muitas vezes por esse animal não ter sido vacinado ter sido acometido não vacinou os demais e coloca tudo junto ah voltei com o animal esse animal também apresentou parvovirose por que? porque durante a recuperação tá eliminando o vírus também então isola até o animal que tá em tratamento mantém em outro recinto tá limpeza e desinfecção de tudo que esse animal entrou em contato ah professor eu vou passar vou incinerar potinho de comida coleira tudo esse animal pode fazer não tem problema será que é necessário não precisa tá faz higienização adequada com o que? hipoclorito de sódio simples não vão atrás de ah eu comprei lá um último de última geração lá um produto pra limpeza tá que de função lá de comenzimático que limpa tudo até mal olhado tira do ambiente não tá hipoclorito de sódio gente aqui é o básico a 0,3% o problema é aqui ó 10 minutos no mínimo de ação tá então o que que faz muitas vezes então você pega ambulatório geralmente faz uma solução de hipoclorito de sódio até mais concentrado e joga lá geralmente faz isso no final do dia joga lá e deixa secar deixa secar tá ao ponto fecha tudo logicamente não vão ficar lá dentro porque hipoclorito de sódio também né por questão de narina de mucosa que é altamente irritante ninguém vai conseguir ficar ali fecha a clínica e vai embora no outro dia chega a área pode se quiser enxágua tá sendo que procurito de sódio e tudo mais ele não deixa resíduo né então isso facilita bastante a limpeza então deixa de um dia pro outro é suficiente tá faz uma lavagem pode fazer uma lavagem limpa bem e fala porque só deixa lá exposto por mais tempo também é suficiente também pode ser não tem problema nenhum tá o problema o problema obviamente aqui é quando você tem por exemplo você cria um animal terra né então ainda mais terra é abriga ainda mais o vírus contra a radiação solar e tudo mais então muitas vezes aí é muito mais difícil daí no caso geralmente você acaba limitando o acesso do animal pra aquele local né mas por exemplo foi um piso o chão o que é isso o hipoclorito resolve tá bom muito que está em comum gente hoje cada vez mais é limpeza a vapor tem lá um vaporeto que é passador de roupa vapor e tudo mais você pode utilizar também tá que logicamente a temperatura ali mais vapor de 100 graus ali próximo até 90 100 graus acaba eliminando né qualquer inscrito bacteriano associado a umidade então é muito mais é eficaz tá e é instantâneo praticamente tá então destofado que tiver faz limpeza a vapor pode ser feito também tá sempre lembrando vírus com alta resistência né então onde esse animal apresentou não só as fezes tá lógico que a via de eliminação do vírus mas logicamente esse animal sentou onde esse animal leitou lembrando que ele também vai estar tudo com vírus tudo com fezes ali né sujo também tá e a duração de meses a anos a viabilidade desse vírus no ambiente também ok dúvida gente com relação a sanitização questão do ambiente aqui não e a forma principal de prevenção é a vacinação né isso a gente já sabe acabando só terminando essa parte tá a questão da vacinação gente é o que é mais conhecida hoje então o antígeno né geral mas é é uma tipo do vírus atenuado que é utilizado na vacina então é uma vacina viva atenuada isso confere imunidade duradoura tem existirão já vacinas mortas né ou mortas subunidade aí para inativadas né para o vírus da parvovirose porém não conferia imunidade prolongada né duradoura e sim somente a vacina viva atenuada tá hoje não existe uma vacina específica para parvovirose canina ela é conjunta as outras assim que a pentavalente não a polivalente né que tem octa e até deca tá então você tem que é junto aí com o vírus da sinomose o CDV o adenovírus canino tipo 1 tipo 2 né aqui é o CPV que tá aqui né coronavírus para influência canina e o que muda da V8 para V10 é que você vai ter mais uma tipo mais dois tipos de sorovar de leptospira a diferença é essa a V10 é melhor que a V8 para parvovirose é a mesma coisa para sinomose para adenovirose tudo é a mesma coisa o que vai diferenciar é que vai ter mais dois outros sorovares que a V8 tá que foi encontrada a gripe tofitosa e a icteria morrage a V8 só vem com canícula e pomona tá até mesmo eficaz tá bom em relação a isso administração e filhote primo vacinação lembre-se depois do tempo de ação direta de anticorpo materno então geralmente começa isso com vacinação da sexta semana em diante né então tirou esse animal já desmamou ele vai parar de receber anticorpo materno você mantém já caiu a viabilidade de anticorpo materno na sexta semana ele vai ter capacidade de converter aquela vacina em proteção tá depois de um mês né quatro semanas depois repete a segunda dose quatro semanas depois da terceira dose e há também protocolos dependendo do risco do animal de mais um mês repete faz uma quarta dose também tá alguns veterinários fazem isso e depois né quarta dose seis meses de vida durante esse período isola o animal tá deixa esse animal isolado não coloque esse animal acesso à rua nem com outro animal suspeito ou que não tem conhecimento da atividade né da 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 do estado sanitário desse animal e realiza desinfecção local ao longo desse tempo também tá pra incorporar o animal no novo local também tá depois disso faz revacinação anual tá o que se recomenda já que a imunidade dura 15 meses em torno cada 12 meses você faz a revacinação se o animal ficar mais outros 12 meses imunes tá com relação pra virose é importante tá bom atenção a isso dúvidas claro se a pessoa tem um animal já adulto digamos dois, três anos e não está vacinando também esse animal não tem que ir em contato com o vírus tá seria necessário fazer as três doses as três doses as três doses mesmo que ele já tenha um sistema imune mais evoluído mais desenvolvido mas a prima vacinação sempre são três doses é um protocolo mesmo animal adulto faz bem não o neonato ele tem porque a exposição é muito maior o adulto também há estudos que falam que realmente a imunidade é duradoura tá pro resto da vida infectado ele acaba ficando imune a outra o que pode muitas vezes acontecer ele ser infectado mais essa infecção ser mais amena ser mais branda muitas vezes nem tem apresentação de sinal clínico tá isso acontece não, não não precisa o que geralmente associam é que pra você ter começar a ter declínio do título de anticorpo se você passar da penda no esquema de vacinação em torno de 45 dias que dura justamente com isso então a partir de 45 dias o título vacinal cai antes da terceira dose tá então a partir da terceira dose tanto é que existe veterinário que nem recomenda uma quarta dose é porque a partir da terceira dose você já dá um boost na resposta imune que já fica um título alto protetor por mínimo em 15 meses tá o animal que já adquiriu a doença tratou e curou ele vai ser suscetido ou ele já adquire resistência ele não não, ele adquire resistência o que vai determinar muitas vezes a recidiva é por exemplo se ele vier a apresentar uma imunossupressão então digamos por desnutrição pode o que vai saber se agora se ele está bem nutrido hidratado isso significa o que? que o status imunológico dele vai estar bem o sistema imunológico vai estar funcionando perfeitamente também então isso tem uma relação agora um animal que mesmo já teve sarou mas ele está sob um estresse sobre uma desnutrição tudo relacionado a isso o quadro que vai determinar se ele vai ter ou não ter infecção é a capacidade imunológica do animal então esse animal vai estar com imunossupressão ele vai o vírus vai ser tem capacidade infectante o que pode ter mas o que pode favorecer a ele no caso é que ele já vai ter células de memória e se você dá uma terapia de suporte algo assim a recuperação é mais rápida tá vem pessoal então eu vou